Uma certa empresa pretende construir um gasoduto ligando duas importantes zonas industriais. Os engenheiros responsáveis pelo projeto constataram que, devido às características do solo por onde o gasoduto passará, será necessário, num trecho de um quilômetro, fazer uma base de concreto sobre a qual ficará a tubulação, conforme mostra a figura. A tubulação ficará centralizada sobre a base de concreto, que tem mil metros de comprimento, dois metros de largura, 60 centímetros de altura, exceto na parte central, onde está acomodado a tubulação como consta na vista frontal do projeto. O tubo tem raio de 80 centímetros e o comprimento do arco AB é 1,433 metro. Qual é o volume aproximado de concreto em metros cúbicos necessário para construir a base da tubulação? Use raiz de 0,39 como 0,6245. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução para esta questão. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas as informações mais importantes para resolver essa questão. A gente tem uma figura, um sólido de bases paralelas. Cada uma das bases corresponde a um retângulo, que está aqui destacado em azul, do qual se retirou essa partezinha aqui, um segmento circular. Para calcular o volume de concreto necessário, a gente vai ter que calcular o volume desse sólido de bases paralelas. Aí a gente vai ter que calcular a área da base, a área dessa figura aqui. É isso que a gente vai fazer agora, inicialmente. Como é que eu vou fazer? Essa área que eu estou destacando aqui em azul, como eu disse, corresponde a um retângulo menos um segmento circular. A área do retângulo é fácil, base vezes altura. E a área desse segmento circular aqui? Aí a gente vai ter que fazer umas continhas e a gente vai observar o seguinte. Eu vou trabalhar aqui em centímetros, porque eu acredito que fica mais fácil assim, ok? Eu vou destacar aqui esse setor circular e vou retirar desse setor circular esse triângulo aqui. Fazendo isso, eu vou ter a área desse segmento circular. Aí o que eu vou fazer depois? Vou fazer a área do retângulo menos a área desse segmento circular. Isso vai me fornecer a área da base desse sólido que tem bases paralelas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Com muita calma, com muita paciência, tá? Eu vou trabalhar em centímetros, como eu disse. Aqui onde eu tenho 0,8 metros, é a mesma coisa que eu tenho 80 centímetros. O enunciado até diz isso. Então aqui eu tenho 80 centímetros e aqui eu também tenho 80 centímetros. A área do setor circular é bem tranquila. Como é que a gente faz a área do setor circular? Vamos lá. A gente pode utilizar uma regra de três simples. A área total de um círculo, você sabe, é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio aqui é 80 centímetros, então fica π vezes 80 ao quadrado. Ok. A área total está para o comprimento total da circunferência, que a gente sabe que é 2π vezes o raio, só que o raio é de 80 centímetros. Então eu tenho essa correspondência assim. Assim como a área do setor circular, é a fatia da pizza, né? Está para a parte da circunferência correspondente ao setor. É a parte aqui entre A e B. É esse arco AB. E ele disse que o arco AB é de 1,433 metros. Só que isso aqui eu vou usar logo em centímetros. Para transformar de metros para centímetros, eu multiplico por 100. Então isso dá 143,3 centímetros. Eu vou usar aqui em centímetros, tá? 143,3. Vamos resolver isso aqui para calcular a área do setor. Multiplica em cruz e iguala os resultados. Por um lado eu vou ter 2π vezes 80, vezes a área do setor. Isso vai ser igual, por outro lado, a π vezes 80², que é 80 vezes 80, eu vou deixar escrito assim, vezes 143,3. Eu abri esse 80² com 80 vezes 80 para você entender melhor esse cancelamento. 80 está multiplicando aqui e aqui também cancela, tá? Temos aqui o π multiplicando e aqui também cancela. O que sobrou do lado esquerdo? Duas vezes a área do setor circular. O que sobrou do lado direito? 80 vezes 143,3. Dividindo os dois membros da equação por 2 aqui, esse 2 some, sobra apenas a área do setor circular. E aqui quando eu divido por 2, 80 por 2 já dá 40. Então sobra só 40 vezes 143,3. Faça a conta com calma, verifique que o resultado é 5.732. Então 5.732 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área dessa fatia de pizza, desse setor circular. Aí o que eu vou fazer em seguida? Eu vou tirar a área desse triângulo aqui e vai sobrar só a área desse segmento circular que eu marquei em vermelho. Eu vou guardar essa informação aqui e vou apagar o resto. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Está aqui guardada a área do setor. Agora eu vou calcular a área desse triângulo aqui. Eu vou calcular a área desse triângulozinho aqui. Eu vou fazer uma cópia dele bem aqui. É um triângulo isósceles. A gente tem dois lados medindo 80 centímetros. Esse lado mede 80, esse lado também mede 80 centímetros. Eu posso marcar bem aqui a altura dele. Quanto que vai valer a altura dele? É só observar o seguinte. Desse ponto até aqui é 80 centímetros. É daqui até aqui. Corresponde ao raio. É daqui até aqui. 80 centímetros. Só que essa parte daqui até aqui, essa partezinha aqui, é isso aqui. É essa partezinha aqui. Ou seja, vale 0,3 metros que é 30 centímetros. Como daqui até lá embaixo é 80 centímetros. E essa partezinha aqui de baixo é 30 centímetros. A altura desse triângulo é de 50 centímetros. Para calcular a área do triângulo, eu vou utilizar a fórmula clássica base vezes altura sobre 2. A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Qual que é a medida da base? Eu não sei. Eu vou representar esse pedacinho pequeno por x. Então, a base vai ter um comprimento 2x. Eu preciso saber o valor de x para conhecer a medida da base. A altura eu já tenho que é 50 centímetros. E depois é só dividir por 2, porque é base vezes altura sobre 2. Para calcular o valor do x, é só usar Pitágoras nesse triângulo aqui. Vamos lá. A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, x² mais 50², certo? Nesse triângulo retângulo, é igual a 80². É o quadrado da medida da hipotenusa. Ficamos aqui com x² mais 50² é 2.500. Isso é igual a 80², que é 6.400. Então, x² vai ser igual a 6.400 menos 2.500, que dá 3.900. Então, x é igual a raiz quadrada de 3.900. Aqui está. Beleza, e daí? Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 39 vezes a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 39, quanto que é? Bom, ele deu aqui a raiz quadrada de 0,39. A gente vai poder usar isso agora. 0,39 é 39 sobre 100. Então, quando a gente tem uma raiz quadrada assim, e o radicando é uma fração, a gente pode colocar a raiz quadrada no numerador e no denominador, se a gente estiver lidando com números positivos. No denominador, a raiz quadrada de 100 é 10. E no numerador, tem uma raiz quadrada de 39. Então, a raiz quadrada de 39 sobre 10 é 0,6245. Dessa igualdade aqui, você pode passar o 10 multiplicando por outro lado, né? O pessoal gosta de falar assim. Aí, a raiz quadrada de 39, a gente vai usar como? Quando eu multiplico aqui por 10, vira 6,245. Bom, então, a raiz quadrada de 39 é 6,245. Eu vou substituir aqui, 6,245. Como eu ainda estou multiplicando por 10, né? Porque a raiz quadrada de 100 é 10 aqui, ó. Isso vai me dar 62,45, isso em centímetros. Isso é o x. Consequentemente, a base do triângulo, que é 2x, vai ser o dobro disso aqui. O dobro de 62,45, quanto que é? É 124,90, ou vírgula 9, né? Então, isso em centímetros. Agora, vamos lá. A área do triângulo, esse triângulo que eu destaquei aqui. Medida da base, 124,9, vezes a medida da altura, que é 50, tudo isso sobre 2. Eu vou apagar aqui essa parte. Se você precisar, volte o vídeo. Vou apagar para ganhar espaço, tá? O que é que vai sobrar? Bom, vamos lá. Vamos calcular o valor dessa expressão aí. Para simplificar esse cálculo, eu decidi multiplicar por 2 o numerador e o denominador. 2 vezes 2 é 4. E quando eu multiplico o numerador por 2, 2 vezes 50 é 100. Aí fica bem mais fácil. Porque multiplicando 124,9 por 100, o que a gente obtém? A vírgula das duas casas para a direita. Ao chegar no final, não precisa colocar. Então, fica 12.490 por 4. Quanto é que dá isso? É igual a 3.122,5. Então, 3.122,5 centímetros quadrados é a área do triângulo. Eu vou anotar aqui. A área do triângulo é igual a 3.122,5 centímetros quadrados. Vou apagar isso tudo para ganhar espaço. O que é que eu quero? Eu quero essa área aqui em vermelho, né? É a área do setor circular menos a área do triângulo. Então, vamos lá. A área do segmento. A área do segmento circular. Essa partezinha aqui. É a área do setor. 5.732, 5.732, menos a área do triângulo, 3.122,5. Fazendo essa conta, você encontra 3.609,5 centímetros quadrados. Era isso que a gente queria. A área do segmento vai ser importante para a gente calcular a área da base do sólido que a gente tem, né? Beleza. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. Vou guardar essa informação aqui embaixo. E vamos lá. Agora, estamos quase concluindo. O volume de concreto aproximado procurado é o volume de um sólido de bases paralelas. Então, como é que a gente calcula esse volume? É a área da base vezes a altura. Vou calcular aqui a área da base. Como é que é a área da base? Vai ser a área de um retângulo menos a área desse segmento circular que está marcado aqui em vermelho. O retângulo é simples. Como a gente tem aqui a base de 2 metros, a gente tem 200 centímetros, né? 2 metros. Cada metro é 100 centímetros, então 200 centímetros. vezes a altura do retângulo é 0,6 metros, que é 60 centímetros. Menos a área do segmento, que a gente já calculou, que é de 3.609,5. Qual que é o valor disso tudo? Isso é o mesmo que 200 vezes 60. Quanto é que dá? Dá 12 mil. Aí menos 3.609,5. Isso é igual a 9.390,5. Isso em centímetros quadrados. Estamos calculando em centímetros quadrados. Então, pronto. A gente tem tudo para calcular o volume procurado. A área da base. 9.390,5 centímetros quadrados vezes a altura. A altura está indicada aqui, né? Nosso sólido de bases paralelas, ele não vai ficar assim. Ele vai ficar deitado, a altura dele está na horizontal aqui, que é mil metros. E mil metros é a mesma coisa que 100 mil centímetros. Estou calculando em centímetros, depois eu mudo para metros. Bom, multiplicando aqui por 100 mil, o que a gente vai obter? A vírgula vai andar 5 casas para a direita. A primeira casa compreende o 5 e depois eu completo com 4 zeros. Então, isso tudo em centímetros cúbicos. Então, o volume procurado vai ser isso aqui. Para passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente divide por um milhão. Então, a gente imagina que a vírgula está aqui no final, ela vai andar 6 casas para trás agora. Ela vai parar aqui entre esse 9 e esse zero. Os zeros à direita, no final do número, podem ser descartados. Então, a gente vai ter 939,05, isso em metros cúbicos. Para transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente divide por um milhão. Fazendo isso, a gente volta com a vírgula 6 casas decimais, ela para bem aqui. Então, nosso resultado é 939,05 metros cúbicos. E o item correto é o item C de casa. Essa foi a primeira forma que eu encontrei de resolver essa questão. Se você pensou em uma forma mais rápida e mais fácil, pode deixar um comentário aí, explicando seu raciocínio, eu vou gostar de ver. Como sempre, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!